Você é mais fácil, tá conseguindo? Não, eu vi, não ouvi. Ai, que legal! Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos querida. Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade. Obrigada, gente. Deu ter meu nome aqui, ó. Tem que fazer um pedido, né? Não tem. Tem que ser realizado o pedido. Dificinha pra sua cabela. Abre e volta toda hora. Apaga com o dedo. Apaga com o dedo. É, ué. É até o pede, é até o pede, é cedo. Ai, minha mamãe. Ai, quem fez? Vocês compraram e vocês fizeram isso? Pronto. Ah, tá. Tá filmando aí não, né? Não, tô tirando foto. Tá filmando. Qual é? Todo mundo. Vigésimo aniversário. Tá escrito vigésimo aí, então não. Não, tá não. Mas tá começando a derreter porque tá quente aqui dentro. Ela tá com quantos dias aqui na América? Três dias, Romário? Quatro dias, Romário? Ela chegou que dia? Ela chegou sábado. Sábado, cinco dias. Tá com cinco dias que ela chegou na América e eu fiz o jesmo aniversário dela. Que dia? Eu não sei qual foi o dia. Sábado, dia primeiro. Dia primeiro de dezembro. Dia primeiro de dezembro. De dois mil e sete. Às cinco e quarenta e cinco da tarde? Às cinco e quarenta e cinco da tarde estava onze graus negativos. Ô meu Deus. O dia mais frio. O dia mais frio do inverno. O dia mais frio que você pegou, né? É o dia mais frio. E agora? Ela chegou pra esquentar, né? Chegou pra esquentar. Aí ela chegou rara pra Maria, né? Não, aí ela ligou. Deu pra pegar? Deu pra pegar direitinho. Repo. Agora mostra o caderno amanhã. Mostra o caderno amanhã. Eu tava filmando, eu vou filmar a galera. Mostra o casal aqui, ó. Da casa, da casa. O menino. O Vitamã e a esposa dele. Essa aqui é a Felicia, esposa do branco. Não, quase não dá pra ver. Não, tá escuro. Tá vendo? Deve ver o que você passa pra... Não, não vai. Entendeu? Tá muito escuro. Tá escuro. Não tem nenhuma luz. Não tem nenhuma luz. Oi, tudo bem? E esse aqui é o filmador. Ficou muito escuro que não tem lâmpada. Aqui ficou medo, ó. I stole your beard. Happy birthday, Tatiana. Happy birthday, Tatiana. Happy birthday, Tatiana. Ficou muito escuro. Ah, que pena. Ficou muito escuro. Ah, que pena. Ficou muito escuro. Did you see that? im Taman? Ficou muito escuro. Ficou muito escuro. Obrigado.